O Partido CNRT prepara fiscais atos ida ou aluno-resingida do Iroona Formação ato prepara para a eleição presidencial de Inangé. Estrutura Partido CNRT município de Lívio, a formação de fiscais atos ida ou aluno-resingida pode colocar em suco rito e após administrativo Cristo Rei. O objetivo se formação ida ou prepara fiscais ida ou aluno-resingida do Iroona Formação ato prepara fiscais ida ou aluno-resingida ou de fós sucesso para o candidato presidente da República José Manuel Ramos Horta e a eleição presidencial. E o Iroona Formação ato prepara para a eleição presidencial de Inangé. O Iroona Formação ato prepara para a eleição presidencial de Inangé. O coordenador Partido CNRT post-administrativo Cristo Rei, Germano Santo Brites Dias, considera formação ida ou aluno-resingida da fiscais ida ou aluno-resingida ou aluno-resingida ou aluno-resingida ou aluno-resingida ou aluno-resingida. O coordenador Partido CNRT post-administrativo Cristo Rei e aluno-resingida ou aluno-resingida ou aluno-resingida ou aluno-resingida. O coordenador Partido CNRT post-administrativo Cristo Rei e aluno-resingida ou 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 aluno-resingida ou